Não, mas espera. Boa tarde, você está acompanhando mais um telejornal ao vivo do Editorial Jota nas redes sociais. No programa de hoje, você vai ver. Ela não pode ser considerada como a solução para o problema da segurança em Porto Alegre. Apesar da importância da zona rural de Porto Alegre, nenhum dos dois candidatos tem qualquer proposta para o setor em seus planos de governo. Afinal de contas, nestas eleições, você sabe quem representa a esquerda e direita? O Editorial Jota fez um levantamento sobre o voto dos moradores de bairros com maior vulnerabilidade social de Porto Alegre. A 241, que já foi chamada de PEC do Teto e até mesmo de PEC da Maldade, promove um novo regime fiscal. Conta a realidade de quem vive no presídio, além de mostrar o funcionamento das facções criminosas. Este programa é produzido por estudantes do Editorial Jota, o laboratório de jornalismo convergente da Famecos. Estamos ao vivo direto do prédio 7 da PUC. Manda sua mensagem aqui mesmo pela nossa live ou pelo nosso Twitter, arroba Editorial Jota. Começamos o programa de hoje falando sobre segurança. Ela que foi o principal alvo de debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. A Guarda Municipal foi o centro dessa discussão. Segurança. Segurança é segurança, não é segurança. É, a segurança ocupou grande parte das campanhas eleitorais dos dois candidatos à Prefeitura de Porto Alegre no segundo turno. E não podia ser diferente. A situação na capital gaúcha é grave. A violência está nas ruas e nas manchetes diariamente. Só no primeiro semestre desse ano, o aumento foi de 20% no índice de homicídios. Em 10 anos, esse número cresceu 67% na capital gaúcha. Pela Constituição, a segurança pública é de responsabilidade do Estado e da União. O que resta ao município é a Guarda Municipal. Hoje ela atua no papel preventivo, principalmente em escolas, postos de saúde e praças. Além de ter o poder de efetuar prisões em flagrante, até junho deste ano foram 82 detenções. Mas, nas ruas, esses números não refletem na confiança da população. Obrigado a reforçar. Ela está fraca, está muito fraca nos lugares. Eu pouco conheço e desconheço que ela esteja funcionando. Deberia ter mais poder, mas não depende só. Aí depende dos gestores, eu acho que os prefeitos podem melhorar essa Guarda Municipal, sim. A gente está vendo, eles estão aí, né? Fazendo o trabalho deles, né? Mordial, a Guarda Municipal é um serviço ativo. É bom, ela ajuda também, mas eu acho que a gente ainda está muito à mercê, né? Olha, eu não sei nem como é o uniforme deles, tu sabe? Sem ter poder sobre a Brigada Militar, os candidatos, a Prefeitura vêem na Guarda Municipal uma possível solução para o problema da segurança em Porto Alegre. Confiram o que pensam Melo e Marquesan. Melo fala da contratação de 100 novos guardas já em janeiro de 2017, do treinamento desses novos guardas como se fossem brigadianos e da atuação no policiamento de ruas. Já Marquesan fala no patrulhamento ostensivo em praças e parques, da integração de ações da Guarda com ações de assistência social, saúde e educação, e assim como Melo fala da atuação no policiamento das ruas. O comandante-geral da Guarda Municipal de Porto Alegre, Luiz Antônio Pitã, acredita que a Guarda não pode ter papel de brigada e nem deve deixar as funções que exerce hoje. Eu não vejo, eu não vejo a possibilidade de a Guarda sair desse papel preventivo, que aí atuar, por exemplo, na repressão, propriamente dito, ou atendimento de ocorrência por demanda, que daí seria o papel mais da segurança pública. A Guarda está trabalhando, ela está contribuindo na segurança pública, hoje, ela já está fazendo. Se eu vou dizer que eu vou tirar a Guarda do que ela está fazendo para fazer outra coisa, tem que dizer quem vai fazer o que a Guarda faz hoje. O que já é certo é que, independentemente do papel escolhido pelo novo prefeito da cidade para a Guarda Municipal, ela não pode ser considerada como a solução para o problema da segurança em Porto Alegre. Neste momento, acreditar que a Guarda vai resolver isso, pelo menos aqui em Porto Alegre, eu acho bastante difícil, até por questões de competência mesmo. O setor rural de Porto Alegre emprega mais de 1.700 pessoas. A gente foi conferir o plano de governo dos candidatos para essa área e tivemos uma surpresa. Porto Alegre tem mais de 1.400 imóveis rurais cadastrados no Instituto Nacional de Colonização Agrária, o INCRA. Deste total, 750 estão habilitados para desenvolver atividades ligadas à agricultura primária, extrativismo e turismo ecológico. Esse número representa 8,28% da área do município. Apesar da importância da zona rural de Porto Alegre, nenhum dos dois candidatos tem qualquer proposta para o setor em seus planos de governo. Os sites oficiais de Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, e de Sebastião Melo, do PMDB, não citam nenhum projeto para a área agrícola, sequer a menção à agricultura ou ao setor rural. Fizemos contato com a assessoria de campanha dos dois candidatos, perguntando se haviam projetos para a área. Não tivemos retorno do candidato Melo. A assessoria de Nelson Marquesan respondeu que o candidato pretende incentivar a criação de projetos como caminhos rurais, além de estudar planos de incentivos à produção local. Para quem trabalha e vive na zona rural de Porto Alegre, o setor tem muitos problemas a serem resolvidos. Que tem, principalmente as feiras agroecológicas, que agora estão aumentando, antes era uma só, agora já são mais de cinco. Então a importância do povo de Porto Alegre, que está dando uma importância muito grande nos orgânicos, na plantação, incentivando e os políticos não. teriam que ter um olhar mais para a nossa região, na questão também de infraestrutura, né? Não se tem uma qualidade de transporte público, não se tem uma estrada, né? Não se tem questões sanitárias, enfim. Precisa um olhar com muito mais carinho para aquela região, porque realmente está muito aquém do que se espera e do que a gente proporciona, né? Sem um representante de esquerda, os candidatos se esforçam para diferenciar as suas campanhas. Mas, afinal, você sabe dizer quem é de esquerda e quem é de direita? Você vai votar no segundo turno? No Marquesão. Um cara que tem talentos, um cara jovem. Ele já vem de família. Novas ideias, né? Inclusive da saúde. Eu tenho a capacidade de formular propostas. Ele vai arrumar esse exposto de saúde. Vai fazer alguma coisa pelo povo. Quem é a senhora que pretende votar no segundo turno? Melo. É povo ou homem? Ele não tem mais experiência. Se ele promete, ele faz. Ele só fala a verdade. O político conhece a cidade de Porto Alegre. Se nós não dermos uma chance para uma pessoa que já está lá dentro, a gente não vai saber o que ele é capaz de fazer. Quem é a senhora que votar para o segundo turno? Nulo. Porque nenhum desses dois me agrada. Falta de opção. Eu não acho que nenhum dos dois candidatos sejam bons. Não tinha ninguém que eu apoiasse ou acreditasse. Então, por mim, tanto faz, na verdade, ninguém em segundo turno. Sou de esquerda. Eu vou votar na direita. Na corrida eleitoral, não faltam motivos para anular o seu voto ou escolher entre um dos dois candidatos. Porém, as dúvidas não ficam para trás. Afinal de contas, nessas eleições, você sabe quem representa a esquerda e a direita? Ou melhor, o que é esquerda e o que é direita? Para entender mais sobre o assunto, a nossa equipe foi conversar com o professor do Departamento de Ciências Políticas da URGS, Rodrigo Gonzalez. Normalmente se identifica como sendo de esquerda aquela pessoa que luta por uma sociedade mais igualitária. A direita tende a ser mais identificada pela conservação do meio como está, por valores mais tradicionais, a noção, digamos, de família e religião, tendem a ser mais caras à direita do que à esquerda. A noção de centro, na verdade, é uma noção um pouco de equidistância entre esquerda e direita. O que a gente costuma chamar de centro, na verdade, é identificada com posições mais moderadas, que envolvem parte do discurso da direita ou da esquerda, mas com uma possibilidade maior de abertura à negociação e, normalmente, pela defesa de soluções menos radicais e mais negociadas de mudança, ou até mesmo a aceitação de uma certa permanência com a negociação de longo prazo. O mesmo partido pode ter alas diferentes, mas eu diria que, na atual situação, o PSDB do Rio Grande do Sul está um pouco à direita do PMDB do Rio Grande do Sul. No caso concreto dessa eleição, o voto nulo, mais do que um voto de protesto, é uma tentativa do eleitor de não se comprometer com nenhum dos dois candidatos, fazer de conta de que eu não tenho nada a ver com isso. Ainda que, anulando o voto, ele esteja favorecendo, na prática, aquele candidato que já teve uma maior votação no primeiro turno. Se alguém que queira, digamos, realmente vencer a eleição, ele vai ter que apelar um pouco ou para um eleitorado de esquerda ou para um eleitorado de direita. É difícil que ele consiga apelar para ambos os eleitorados, então, tende um candidato a, mesmo sendo centrista, buscar um apoio mais a centro-esquerda ou a centro-direita, dependendo da sua circunstância. Os bairros mais pobres de Porto Alegre votaram em partidos de centro e de direita. Foi o que mostrou o levantamento feito pelo Editorial Jota. O Editorial Jota fez um levantamento sobre o voto dos moradores de bairros com maior vulnerabilidade social de Porto Alegre. Os critérios utilizados para selecionar os 11 bairros foram os de abastecimento de água, esgotamento sanitário e analfabetismo. Pelo levantamento, o candidato Sebastião Melo, do PMDB, teve 33,2% dos votos, somando mais de 14 mil eleitores. O segundo colocado foi Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, que teve 19,9% dos votos, totalizando mais de 8 mil eleitores. E aqui com a gente está a Gabriele Lima, do Núcleo de Impresso. Foi ela quem fez essa pesquisa. Boa tarde, Gabriele. Como foi montado o índice de vulnerabilidade e quais foram os indicadores usados? Bom, o índice foi montado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, junto a outras instituições, e eles analisaram 8 indicadores através do site do IBGE do ano de 2000. Dentre eles, tem indicadores de esgotamento sanitário, instalação de água, índice de analfabetismo por parte dos responsáveis dos domicílios e outros. Eles fizeram também uma escala de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, é menor o índice de vulnerabilidade do bairro, e quanto mais próximo de 0, maior. E quanto tempo tu levou para fazer essa apuração? Bom, eu levei mais ou menos duas semanas, porque foi bastante detalhada, tinha muitos números, e eu tinha que analisar vários fatores. Então, levou certo tempo. Como é que foi feita essa pesquisa? Em primeiro momento, eu peguei o gráfico das zonas eleitorais de Porto Alegre, e o gráfico também dos bairros, e eu tentei notar em quais zonas esses bairros ficavam, através da análise dos mapas. Depois de listado as possíveis zonas, eu procurei no site do Tribunal Superior Eleitoral, para ver os endereços e confirmar se realmente aqueles bairros ficavam naquelas zonas. Então, eu listei cada sessão eleitoral, que deu um total de 159, e através também do site do Tribunal Superior Eleitoral, eu analisei cada voto de cada sessão eleitoral, e cheguei num resultado de 42.967 votos válidos. E em toda essa pesquisa, o que mais te chamou a atenção? Bom, dos 11 bairros, o Melo, ele liderou em todos, e o segundo lugar, majoritariamente, quem ficou foi o Marquesã. O terceiro, ele ficou sempre variando entre o Rauponte e o Maurício. Muito obrigado, Gabriele. E a gente segue perguntando para você. Você sabe o que é a PEC 241? O Jota explica. A PEC, ou Projeto de Emenda Constitucional, é uma modificação no conjunto de leis, normas e regras de um país. Ela deve ser encaminhada para a Câmara dos Deputados somente pelo Presidente ou pelo Senado Federal. A 241, que já foi chamada de PEC do Teto e até mesmo de PEC da Maldade, promove um novo regime fiscal para os gastos públicos. A PEC, que é que os gastos do próximo ano sejam o mesmo do anterior, mas é a correção pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE a cada mês e informa praticamente a inflação do governo. Ou seja, se a PEC for aceita para 2017, o governo só poderá gastar no ano o mesmo valor que foi gasto em 2016, mais a inflação dada pelo IPCA de 2016. Vamos imaginar uma laranja. Se o governo gastar um real para comprar a laranja de 2016, em 2017 só pode gastar o mesmo real, mais a inflação. Se a inflação for de 10%, o governo só poderá gastar um real e dez centavos. Porém, não é este o motivo de tanta discussão. O motivo é que a PEC pretende congelar o teto por 20 anos e só pode mudar alguma regra daqui a 10 anos, e ainda apenas pelo presidente. Na última terça-feira, foi exibido no auditório do prédio 32 da PUC um documentário sobre o presídio central de Porto Alegre. É o que você confere nessa reportagem. Essa produção é baseada na obra Falange Gaúcha, o presídio central e a história do crime organizado no RS, do jornalista Renato Dornelis. Ela retrata a realidade de quem vive no presídio, além de mostrar o funcionamento das facções criminosas. E quem veio para a universidade representando os autores do documentário foi a Tatiana Sager, produtora executiva, diretora e roteirista deste longo. Para mim, as maiores dificuldades foi convencer a própria direção do presídio de que tinha que ser feito um trabalho lá dentro, de que a gente tinha que conhecer o fundo da cadeia. Porque o que eles mostram para a maioria dos jornalistas ou para a gente nesse primeiro momento é como se mostra, como eles dizem, o próprio promotor Gilmar Bartolotto comenta, é o presídio de universitário, né? Aquele presídio que tu vê só a fachada dele, mas tu não consegue entender o processo e como acontecem todas as coisas lá dentro. É um sistema barato para o governo, é um sistema barato para o Estado e é um sistema caro para a sociedade. O programa de hoje fica por aqui. Deixe sua mensagem aqui mesmo na nossa live ou no nosso Twitter, arroba Editorial J. A gente encerra com um ensaio fotográfico feito pelo Núcleo de Fotografia do Editorial J sobre o grande prêmio Bento Gonçalves. Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!